Fala, povo! Beleza? Quem vai ser o orixar regente e a sua dúvida, então fica com o tio, que nós já vamos falar. Senta, charuto, cenizeiro e lavem pau. E aí, povo! Antes de eu começar o vídeo, então, estou desejando um feliz 2024, cheio de axé, de bênçãos, de saravá, de laroyê, de mojubá, de tudo aquilo que vocês desejam de bom, né? Para esse ano que se inicia, também fica o meu desejo. Maravilha? Então, vamos lá. Quem vai ser o orixar regente de 2024 já está na boca do povo, que é o orixar Exu. Maravilha! Precisamos separar em alguns blocos para que vocês entendam como que isso vai causar na vida de vocês, né? Exu, surgindo o ano de 2024. Então, vamos lá. Se ele é um orixá, eu só posso estar olhando para uma nação africana, que é a nação yorubá, que cultua orixá. Exu, Gung, Xangô, Oxóssi, Oxalá, enfim. Exu tão quanto outro orixá. Tão importante e tão grande quanto o outro orixá. Se eu falar orixá regente, estou olhando para lá. Como que pegam os orixás regentes? No jogo de búzios. Joga búzios e fala orixá regente. Eu estou olhando para o mesmo lugar, porque nesta nação a única forma de se relacionar com o orixá é jogando búzios. Joga o búzios, pegou orixá regente. Legal, matou aqui. Estou olhando para a África, ovo yorubá. Vou falar agora de Exu. O orixá Exu não é Exu caveira, Exu tranca a rua, quebra ossos, treme, treme, Exu meia noite, Exu capa preta, Exu luz, Exu sei lá o que, Exu sei lá o que. Não, não. Esses são Exus de trabalho. O orixá Exu está dentro, daquele povo africano. Esse pacote de Exu está dentro de espíritos. Não são orixás. Leva o nome de Exu, mas não são orixás Exu. Não são primos, sobrinhos, afiliados, nada. Não tem nada a ver orixá Exu com a entidade Exu. Maravilha? Fechou o assunto. Vou olhar para o pai Rubens Saraceni, onde ele tem orixá Exu, mas ele cultua orixá Exu como uma energia. A energia do vigor, a energia da vitalidade. Dentro da Umbanda Sagrada, não tem jogo de búzios para confirmar de que orixá você é filho. Então, dentro da cultura da Umbanda Sagrada, não se joga búzios para saber quem é o orixá regente do ano. Maravilha? Beleza. Então, não vou olhar para a Umbanda Sagrada, porque não é o ritual deles este. Não vou olhar para as Umbandas, porque as Umbandas trabalham com espíritos orixás. Então, tenho que olhar para o culto de nação. Eu não ouvi o que ouvi, ouvi. Para levar em consideração o culto a orixá Exu. Legal. Esquecemos tudo. Já estamos olhando para lá. Quanto de relação você tem com esse culto de nação? Quanto de relação? Pelo menos você tem com o candomblé. Você está inserido no candomblé? A sua comunidade, a comunidade que você está inserida, vai trabalhar com essa informação? Porque, assim, o orixá regente de é para que todo mundo daquela comunidade se relacione bem e faça aquilo que aquele orixá pede para ter prosperidade durante o ano naquela comunidade. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. A sua faz isso? Ah, não faz. Ah, então... Não faz diferença se é Exu, se é Xangô, se é Oxum, ou se é outro orixá que vai reger o seu ano, o ano do seu calendário. Consegue entender que não faz diferença nenhuma na sua vida se é Exu, se é outro orixá, se você não trabalha com aquele orixá, se você não é iniciada no orixá, se você não está junto com a sua comunidade fazendo os trabalhos e prosperando junto para alcançar aquele orixá, não serve para nada. Então esse frenesí de nossa, o orixá é Exu, vai reger o ano, não adianta você pôr vela preta, cachaça e charuto e bater palminha lá, você não está se relacionando com o orixá Exu. Não adianta você fazer um padezinho lá de farinha seca com dendê e umas paredes de pimenta em cima, você não está se relacionando com o orixá Exu. Não adianta você fritar um bifão e colocar lá achando que você é o bicho. Não, você não está se relacionando com o orixá Exu. Então, colega, deleta essa informação de orixá regente do ano porque para você não faz diferença nenhuma. Você continuará sendo quem você é se aquele orixá ou aquele ou aquele estiver regendo o ano. É isso. Não leve em consideração outras culturas, não leve em consideração o que os outros fazem, os outros falam e trazer para a sua vida porque você está sendo um fantoche. Você está sendo manipulado por outras pessoas que também muitas vezes não tem noção nenhuma do que está falando. Mas como você acha que para ser grande tem que ter orixá, então você vai buscar e aí você vai ser fantoche dessas pessoas. Isso me irrita! Isso me deixa nervoso! Maravilha! Então eu já paro por aqui porque o tio já falou o que tinha que falar. O primeiro vídeo do ano aí já está bom. Beleza? Orixá Regente respeito, dignidade, ética, lisura. Isso é o que deve reger sua vida. Disciplina, respeito, comprometimento, companheirismo, ética, vergonha na cara, não ferrar o seu próximo, não dar risada dos tropeços dos outros. isso sim tem que reger a sua vida. O orixá que rege a sua vida, beijo para você que acredita que é assim que funciona. Caralho, o maluco é brabo! Porra! Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui eu boto do meu lado aqui sentado todo o programa aqui para falar sobre isso aí. Porque tu é um cara, tu é um mito! É um mito! Desde já, muito obrigado. Já deixa o like, deixa um comentário para ajudar o canal. Se não tiver afim também, maravilha, vamos ser amigos do mesmo jeito. O orixá, isso não vai punir você porque você não deixou o like também. Se você deixar, ele também não vai agradar você porque você deixou o like nesse vídeo. Beleza? Ótimo, ótimo, ótimo resto de semana. Tá bom? Um bom trabalho e bom 2024. Seja feliz, afinal você respira. Até a próxima! Se matar o boi, mata na porteira.